Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo, de volta com mais um episódio de Ori. Sejam muito bem-vindos, vamos continuar explorando esse local obscuro, né? Esse local dark aqui, esse local muito bizarro, né? No mapa nós já exploramos uma boa parte, faltou uma lasquinha aqui, outra aqui, ó. É, vai faltar algumas partes aqui ainda. Eu tava aqui, achei que tava chegando aqui, ó, no objetivo, mas não, a gente teve que descer. Aí vamos, vamos que vamos. Bom, eu vim lá de cima, né? Então... Vamos continuar aqui, ó. Boa. Agora é o seguinte, hein? Tá, aqui a gente só deu a... A volta por cima. Dá, então vamos ativar o pedestal, mas eu não vou fazer essa corrida aqui nem lascando. Vamos só deixar ele ativadinho aí. Bom, vamos ver pra onde ela vai. Vamos levar. Ah, ela vai me levar mais pra cá, né? Vamos esperar, né? Que ela engana. A ver se você pensa que ela... Opa, achamos a árvore aqui. Achei. Maravilha. Será que vai iluminar tudo? Podia. Clarão. Você obteve uma nova habilidade. Segurei o tempo, claro. Cria uma aura de luz. Que causa dano a inimigos. Drendo energia. Ó. Aí eu gostei. Ó, aqui. E agora, hein? Nossa. Só tem três botão... Qual que eu tiro agora, hein? Acho que eu vou ter que tirar o... O arco. Não equipou? Ah, ó. Vai ficar pra sempre? Ah, ele fica pra sempre equipado. Ó, que maravilha. Isso aqui eu acho que quebra, hein? Se eu não me engano, acho que vai quebrar isso aqui. Não, não quebra. Tá meio mole ali. Bom, esse clarão de luz aqui... Nossa. Salvou, hein? Agora dá pra gente explorar tudo aqui sem medo. Então eu vim pro lugar certo aqui, né? Pegar ele. Me sinto mais seguro com ele aqui. Ó, cagão, hein? Bom, agora dá pra gente descer aqui. E explorar melhor aqui. Né? O... O ambiente. Ó. Vamos descer. Descer. Ó, tem caminho. Ah, tá. É aqui, ó. Vixi. Tem um amiguinho aqui, ó. Um lupo. Vamos comprar. Comprar, né? Mapinha aqui já ajuda também na nossa exploração. Ó. Ó, ele explorou... É, explorou, ó. Abriu bastante coisa aqui. Muito obrigado, lupo. Boa sorte aí, com... Não tenha medo. Tudo vai melhorar. Ai. Eu esqueci de equipar o... Tinha saído. Algo muito importante aqui, ó. Surto espiritual. A luz espiral... Cause mais dano quando a luz espiral você... Você tiver. Eita, lasqueira. Acabou minha... Pera aí. O que que eu fiz aqui? Acabou minha energia? Tô ferrado. Aquilo ali gasta muita energia. Caraca, mano. Ah, ela vai gastando a minha energia. Não é infinito isso aqui, não. Nossa, eu tô ferrado, hein? Achando que isso aqui era infinito. Não, 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 não. Não. Ai, meu Deus, quase. Nossa, o foda é que eu tenho que ficar explorando de novo aqui. O problema nem é a luz. É pra voltar. Ó. Mas eu tenho que pegar isso aqui, né? É um poder. Pode ser bem útil, né? Pra nós. Beleza. Agora eu tô fodido pra subir, hein? Misericórdia. Ah, eu tava no clarão ali. Bom, beleza. Agora... Tem que sair dessa parte aqui, né? Bom, aqui foi pra eu pegar o poder, né? Nossa, tem coisa aqui. Tem que subir aqui agora. Nossa, pra voltar vai ser tenso o negócio. Eu acho que compensa o teletransportar pra cá e descer por aqui, ó. Eu fico... É, eu vou fazer isso. Fiquei lá e já consigo recuperar a minha vida e a energia. Tá vendo, ó. Ó, não dá pra gente ir pra lá, não, hein? Tem que descer aqui. Tá, mas e aí? Tá, mas e aí? Tem que descer por aqui. Tem que descer por aqui. Droga, tá fechado aqui. Bom, se aqui em cima tá fechado, aqui também tá. O que resta é esse caminho aqui de baixo, ó. Continuar descendo. Descendo e vai pra direita. Ó, vai descendo. E pra cá. Beleza, vou pegar carona aqui, com. Bom, que eu vou pegando energia aqui, vou matando os bichos. Ó, o mapa, tá? É só. Ó. 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 Não, meu filho. O que você vai fazer aí, Caíno? Tá. Beleza. Bom, a gente quebra aqui e consegue uma passagem. Mais uma semente. Maravilha. Já temos duas sementes para a gente plantar. Bom, beleza. Estou com pouca vida também, né? A gente já vai resolver isso agora. Vamos parar. Oxe, não saiu. Ah, saiu? Não saiu. Não sei. Tá, vamos parar para pensar aqui. Vamos subir agora, né? É, tem que subir. Opa. Não, peraí. Vamos usar a cabeça aqui, ó. Beleza, subimos. Não, não. Tá, beleza. Aqui o mapa. Vamos ativar de novo. A gente quebra aqui, ó. Corta um bom caminho, né? Aí eu aproveito e já recupero tudo aqui, ó. Salvo o game, recupero tudo porque... A gente vai precisar. Beleza. Agora, só seguir reto. Opa. Nossa, minha energia está gastando. Olha o fragmento ali, ó. Ele está aprisionado ali pela teia. Teia. Lembra aranha. Aranha lembra boss. Misericórdia o tamanho disso. Nossa. Pera, 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 pera aí. Primeiro, tem que saber o... O movimento do chefe. Tem que saber o que funciona. Opa! Nossa, que trilha sonora! Gente! Ai, ai, ai! Tem que estar aqui atrás! Nossa, solta fogo, solta tudo essa aranha! Deve acertar a cabeça dela! Nossa, vai morrer! Vida, 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 vida! Mais uma vida! Não, não! Não, não! Vida, 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 vida. Aqui, se esconde, boa. Vaza, vaza, vaza. Vida, 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 vida. Vida, 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 vida. Eita, o que aconteceu? Eu morri, o que aconteceu? Ah, não acredito nisso, que eu morri. Caraca, hit kill? Ah, eu tenho que sair daqui. Misericórdia. Vai, vai continuar. Nossa, que épico, gente. Usa vida. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus. Fiz uma vida aí. Bate, 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 bate. Que trilha sonora, gente. Vamos lá, já passamos na metade da vida dela. Nossa, que louco. Vida, 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 usa a vida. Usa a vida, não. Fica bobeando, não. Ah, não. Tô morrendo da barra, vaza. Vem aqui, vem aqui. Tá tudo escuro, mas eu tô com bastante energia pra te matar, minha filha. Já era. Nossa, que louco. Bom, conseguimos o primeiro fragmento. Triunfo das trevas. Consegui a conquista aqui. Nossa, que luta intensa. Perfeito. E as aranhinhas agora? Ficaram boazinhas? Ih, matou a mamãe aranha. Tadinha. Ou ela... A aranha ficou boazinha agora. Né, ó. Tá viva. Ela estava corrompida, né? A aranha. Por isso que ela estava malvada. Agora ela está de boinha. Ó. Nossa, que legal. Conceita a sua rei. Isso, ilumina tudo, Zoi. Isso, ilumina tudo, Zoi. É, ela continua em estado grave lá, né? A gente tem que correr. Oh, Zoi. Não, Zoi. O que é isso? É, estou sendo. O que é isso? Sua vida de energia máxima aumentaram. Maravilha. Ufa. Ó, dá pra falar com a Moura. Muito bom. Muito bom mesmo. Que batalha, hein, minha gente. Que batalha épica. Aqui, agora. Será que está claro no morro mais? Eu acho que não, né? O que está aqui? Falar com a aranhazinha. Falar com a aranhazinha. Ok. Bom. Bom. Bom, agora acho que eu não morro mais aqui, né? É que tem um negocinho ali que eu quero pegar aqui embaixo, ó. Morcego chato. É aqui embaixo que eu tenho que ir. É aqui, ó, que eu tenho que ir. Um, dois, três, aí. Maravilha. Bom, essa parte exploramos toda ela, então, né? Tem essa parte aqui pra gente explorar. Que seria interessante, né? Mas a gente explorar essa parte e essa parte aqui num próximo episódio. Agora, por hora... Sabe pra onde eu queria vir? Eu queria vir aqui, ó. Pro... Melhorar alguma coisa aqui na... Na clareiras. Nossa, que luta boa demais, hein, gente? Muito boa. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Hum, é seis. Ah, eu vou... Depois eu vou colocar esse aqui, ó. Bom, mas tem a semente lá pra plantar, né? Temos duas sementes. Aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Ah, eu vou... Ah, eu vou fazer aqui. Ah, eu vou fazer aqui. Ok, vamos lá. Nunca consegui fazer as flores prosperarem de verdade no meu velho jardim. Quem sabe o que melhora aqui? Ok. Esse lugar aqui vai ficar muito lindo. Sim, vamos contar mais essa aqui, ó. Ah, agora a gente pode ter acesso a algumas coisas aí, ó. Bom, não tem mais nada. Tem mais três sementes pra gente achar ainda durante o decorrer do game. Depois será que ele vai deixar entrar na casa dele aqui ou não dá pra entrar? Bom, agora falta... Bom, já falei com esse aqui. Um, dois, três aí. Já, já falei com esse Moqui. Já, já falei com ele. Aqui tem o caldeirão, né? A sopa ali. Eu acho que eu não peguei ainda o ingrediente pra ele. Peguei? Não, não, não. Tá bom, tá bom. Já falou, já falou. Bom, galera. É isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo episódio, nós exploramos umas partes aqui desse lugar. Que abriu alguns acessos pra nós. Então, a gente vai... Vai explorando aqui, ó. Pra ver o que a gente descobre aqui. E vamos continuar com a história, né? Vamos, porque esse game tá... Imperdível. Tá muito bom. Vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. E tchau, tchau. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E acionar o sininho aí ao lado de se inscrever. Porque aí você vai receber notificação sempre que enviar um novo vídeo aqui pro canal. Além daqui do canal no YouTube, eu também tenho as minhas redes sociais. Me siga lá no Facebook, ChrisGamerBR. Tem também o Instagram, ChrisGamerBR. Lá eu posto imagens todos os dias de games, notícias. Você vai gostar. Me siga também no Twitter, ChrisGamerBR. E muito obrigado.